Tinang-ne Timor-Leste celebra loron consulta popular 30 de agosto badala-ronulores em Lima. Lunei loron-ne povo usubou-kuna insira a unidade onde desenvolve Timor-Leste de Agliutã. Turma e tarona povo nilian. Lunei loron-ne povo usubou-kuna insira a unidade onde desenvolve Timor-Leste de Agliutã. Lunei loron-ne povo usubou-kuna insira a unidade onde desenvolve Timor-Leste de Agliutã. Lunei loron-ne povo usubou-kuna insira a unidade onde explorou opção de possuas sabores. Hora de minuto sa abrassadatos votação e depois para os senhores息as em J על Morisse de Agliutã. Lunei loron-ne pessoa usubou-kuna insira a unidade onde desenvolve e atrame inmortskeur-Leste de Agliutã. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.